Vem aqui, não vai ser que solta, para ver se responde também com aquele que me cobrou até. Agora eu vou lhe, para aí não, a raça que solta, para cá não me escolhe esse pequeno. Agora eu vou lhe para cá, não vou sorrir, mas eu vou sucumbir, tá? Eu sou o seu, ei, me curta, velho. Ei, porra, vai, 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 vai. E aí, Licky, ahhh? Vai para aí não! Vamos? Vamos lá n大哥 antes, Licky! E aí? Esoy não! Esoy não! Linho! Elinh! Oh, meu Deus! We aprender aplanar a palavra. Que não sei? É assim? Não sei que isso tem nada mais mais mais... Tá ligando aqui. Vai virando... Ele semia, disclosure, när a para quadradinhos dos menos menos. e aí e aí course A gente não vai abusar, certo? Iggy, você é como que pensa que não vai abusar a voz? Como não? A gente não vai falar para mim, mas não vai ficar com a boca, não vai abusar! Que você é um homem que está saindo para cobrar, não tem homem, vamos ver as partes de quebrar! A gente não vai ficar com o outro! Ah, e assim, eu me estrepi um pouco, mas você sente aqui? Ah? 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 Não-prão não pode ter pedido. Ah, não, não, não... Uns meses, alguns meses, nós vamos começar a vender. Ah? Olá. Ah? A campanha do pai, estamos aqui com o funcionário. E tem que ver, não é incômodo, não entende? Vou apontar a conta com o braço. Essa conta, diga-te, mano. É costume, tá papé, não? Tá com, tá papé, tá? Casino, não é muito bom. Vem os meses acabando com os meses. Vá! A coisa é incômoda legal. A dos quinhentos, eu moro em um xampo ali, eu te encontrei bem. Tá? Agora eu vou ganhar algo, não é chique. Meio com a mão, mano. Pelo amor, é tudo isso, dá-me não, ele vai descamar, sim. Vem, é. Acabar game and boss, não com isso, é fraco. É fraco, é fraco, é fraco. Sigo a sua vontade, é pensamento aí, Bruno. Ah, o opo, chicha, o ordo, chupá, ah, ovo, que tem que deixar esse pensamento, é fraco, tá lá. Vou me lá. É fraco, 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 comparazione, é fraco, isso não sei, o z workman parece, olha, é fraco, é raco, é fraco, é fraco, é fraco, é fraco, Bumain na brilho! O suite! Você faz oacleem com, kmanino! Conta out samples do ano! Ah... Padre... Padre no! Padre no! Padre no! Padre no! Padre no! Hagá muita de cooper... Fátiz, a falou sim. Vitando,ouvá... Devá um prazer para a stocksmi. Patio já irá pra ganhar um sobrinho casinho? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A senhora não pode ir? Eu não poderia ir de fora. Já. A primeira senhora é uma marcha para a gente aqui dentro. A senhora destrava todos lula com o monte de máquina dentro da casinha. A ordem de gerente de casinha. Ai, não, meu Deus. Por Deus, não está fora. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Já não poderia. Quando? Entra aqui nessa droga. Hello? Eu vou vir na uma... Você tem branco, com o mesmoidor de pedro, ok? Estão despensados... Não há mais respondimentos sobre clientes. Ei, vai não. Como é isso? Ele quer que o casinha. Eu sei que é louco. Não ganha. Não ganha. Não ganha. Não ganha. Não ganha. Mas eu não ganha. Só que não ganha. Se não ganha. Mas pra mim viciar meu nome nas minhas não 30 e agora menina-mas não! Minha a parte imunos e, perdiu todos os tomas a cabeça, pela minha personalidade? Até eu adoro. Agora vou achar que saiu para mim que saiu para mim, vou ahistar queima-me que saiu para mim que saiu para mim a cabeça, a boca, para subir cabeça e notar como, então, a água ua, guapa, não temecha, guapa, a água, não temecha, uns grandes, uns grandes, uns maiores. Que quem você está aqui prava subir para mim a Mata Campurma? Obrigada. ... ... ... ... Você aqui! É mais grande que eu vou preparando! Mais durma que ela vai! Vamos! 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 E aí! Então vem para mim! Vamos! 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 Está em casa! Vem! 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 vi! Vem! 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 Já era um problema do outro dia a arrumar! Vem! 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 Não tem alguma forma de querer nada ou não? Não tem alguma coisa. Não tem alguma coisa, não tem alguma coisa. Mas a ver, vamos lá, vamos lá. Ele não me esquece de mudar. Agora é ele! Não tem alguma coisa. Bom! 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 Eu vou te ver com a campanha, mesmo que eu faça. Vai para você entrar? O que é isso? É o que você faz em prende de um militares. Vai em flosh. Você faz em flosh, então vai lá. Eu não tenho mais ou menos. Não tem mais ou menos. Não tem mais. Eu não tenho mais um militares aqui. Se você não tem mais um militares? Tendê noche, não tem mais um militares? Não, 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 segura, segura! O que é o cu? Entendendo? Sim, nós somos três primeiros passados. A pele me trabou. Eu não quero que eu manchou o tempo mesmo. Parecia que eu caí não, né? Para me pagar tudo, e sempre não. Não, 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 não. É isso, eu também errei. Você só está por aqui, eu vou lá, eu vou lá, eu sou ele. Não, 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 não. Não, não, não. Quero que eu moro em um dia, e quando eu arrumava que eu me descero, eu me disse aham, não perdi lá numa curva de 8, e... 5 minutos e eu me descero, eu me descero, mas eu não me descero. Olha aí, tem um limite bom, agora eu me descero. Qual é o preço? Chia você quer entender? Quer ver a dieta que você está aqui, que eu peguei estar com as coisas. Ame se... mas eu, logo a me descero uma ideia. Qual é que eu fostei orar para vocês? Então o esposo vai se tornar para mim escoltar. Você está muito a banda arriba, não? Banda arriba? Não, está ficando um grupo de rio para cima. É, é, está confundindo. Eu nem escolhi ar, não há outra banda? Outra banda? Não, Santa Maria. Não, não tem mais, não tem mais. Outra banda de Santa Maria, não tem mais. Sim! E eu tô aqui, eu tô com a pequinha, eu tô com a gordura, ó. Como é isso? Tá bom mesmo, né? Eu não vou lá, não vou lá, não vou lá. Tá bom mesmo.